Música Quantos caminhos um homem deve andar Pra que seja aceito como um homem Quantos mares um agaricópe irá chegar Pra poder descansar na areia E quando cedo as balas dos canhões explodirão Antes de serem proibidas E em somação de flores do rio E entre os flores do rio A resposta, meu amigo, o Cristo está trazendo A resposta, o Cristo está trazendo Quantas vezes deve o homem olhar pra cima Para poder descansar na areia E quantos ouvidos um homem deve ter Para ofenir o flamengo do povo Quantas mortes ainda serão necessárias Para que se saiba que ele já se matou demais A resposta, o Cristo está trazendo A resposta, o Cristo está trazendo A resposta, o Cristo está trazendo Quanto tempo pode a montanha existir? Quanto se o mar a disfarça? E quantos anos pode o todo se ver? Sem conhecer a liberdade Quantas vezes um homem vira a cabeça Fingindo não ver o que está vendo Pienso, mas não é flor Pienso e flor A resposta, meu amigo Também contem o teu mar, A falta como levante Que diga como me Como vencer Esta cima Tenta John